Estamos aqui no CTN, Centro de Tradição Nordestina. Esse CTN foi feito para matar a saudade de casa. Vocês nordestinos aqui em São Paulo, tem muitos nordestinos. É um local especial deles. Vamos conhecer Centro de Tradição Nordestina. Vem! Estamos aqui na entrada do CTN, aqui em São Paulo. Veja só, galera. Cada um carro desse para estacionar, dentro do CTN, custa R$ 80,00. E não é porque hoje é festa junina, não, hein? Porque é R$ 80,00 mesmo. Fora, você ainda consegue por R$ 50,00. R$ 50,00 o estacionamento. Então, vamos ver como é que fica aqui. Se a gente consegue um avado ou... CTN, aqui em São Paulo. No bairro do Limão. Centro de Tradição Nordestina, hein? Deixa eu ver aqui. Centro de Tradição Nordestina, aqui em São Paulo. CTN. Deixa eu ver aqui. 1,igtal. 1,igtal. 1,itor. 1, 않아. 1,2,3. 1,2,3. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Maravilhoso. Hã, opa, opa, opa! O dom do carro o placa, RSFH, oito dentas, meu Deus, está bem, eu vou falar, do nome do carro o placa, é o último, é, atrás por ali o guarda, quinde o palco que está sendo, quinde o palco, enquanto falta, o gil na espera, A gente vai pagar oito milha Aqui no G G, zero milha Oito, G, zero milha Salve, toda a lista A aula de volta E vem cá você aí Quem quer curtir os seus outros Mas que eu vim Eita vamos cantar Vamos cantar Vamos lá derrelar Vamos lá ter aula de dançar Vai pé, vai brilhar Vai pé, toma de volta Pra você Vai ter a cabelinha lá na viva Vai ter um monte de coisa Pra vocês Mas vamos cantar Essa maravilha Então vocês Eu quero dar o que você pode dizer Eu vou falar do pai Então vocês Mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL